Gente, Giovanna e Bin Laden, separei uma matéria pra gente falar sobre esse casal mais chato do Brasil, né? Meu Deus do céu, morro de preguiça desses dois, ó. Giovanna ameaça terminar com Bin Laden no BBB24, vai ficar insuportável, disse ela. Ai gente, ontem naquela treta que mostrou um pouco da treta do Limão, ali com a Deniziane, depois o Davi e a Deniziane, depois a Giovanna também entrou falando que o Davi era meio inconveniente, na questão do hambúrguer, na dinâmica da Helmas e tal, você vê que a Giovanna, ela tá de saco cheio, sabe? Gente, você não pode estar de saco cheio das coisas no BBB e você não fez nada, você é planta, mulher. Você tem que falar, você tem que tretar. A Giovanna do pezinho, você percebe que ela tem preguiça de botar o posicionamento dela na mesa e tal, tanto é que quando o Davi foi conversar com ela de novo, ela chegou lá e falou, Ai Davi, tá bom, vai, tá bom, tá tudo certo e tal. Então, e você não pode ter preguiça, gente, dentro de um BBB de se posicionar. Você precisa de se posicionar, mulher, pelo amor de Deus. E agora ela tá aqui ameaçando terminar talvez com Bin Laden, o que não vai mudar absolutamente nada na trama do programa, porque eles não interferem em absolutamente nada. Não vai dar bom, não vai dar ruim, não vai dar diferença, não vai cair, não vai chacoalhar absolutamente nada. Se eles continuarem nesse casal ou não, porque ninguém nem lembra disso, pra falar bem a verdade, né? Olha só, Giovanna Lima pode tomar uma decisão drástica no BBB 24. Logo após a formação do Paredão no domingo, ontem, a mineira constatou que está no lado oposto ao do atual ficante, MC Bin Laden. A interferência no jogo pode atrapalhar o romance dos dois e vice-versa, por isso a nutricionista cogitou terminar com o funkeiro. Vai chegar o momento em que vai ficar insuportável, disse ela. A sister se reuniu no quarto gnome com Fernanda, Rodriguinho, Raquel e Giovanna, Pitel, né? E Michel Nogueira, depois da votação que emparedou a confeiteira e o ex-casal Deniziane e Matheus. O professor de geografia, né? O Michel, é o Michel, né? O professor, logo disparou ofensas contra Bin Laden por conta da votação. Vou ter que me preparar, senão vou xingar e brigar porque eu vou ficar escutando coisas do Bin pelas costas. Já começou, reclamou Michel. Na mesma hora, a nutricionista, né? A Giovanna, afirmou que não vê outra saída para o jogo, a não ser terminar com o Bin Laden. Ó, gente, eu vou ter que pedir o divórcio. Não tem jeito, disse ela. Os aliados da sister, porém, frearam a possibilidade assim que ela saiu da boca de Giovanna. Não, de jeito nenhum. Não deixe isso interferir, não, pediu Michel. Ó, não vai dar, vai chegar no momento em que vai ficar insuportável, disse ela. Então, ela está falando assim, vai ficar insuportável eu manter esse relacionamento com Bin Laden, não jogando junto com ele. É isso que ela está falando, basicamente, né? Michel insistiu para que a amiga não pensasse sobre isso naquele momento. Ó, não, Giovanna, não deixe isso interferir. Por favor, suplicou. Ó, vai interferir, Michel. Não tem jeito, insistiu ali a Giovanna naquele momento. Então, está aí, Giovanna, meio que decidida, podemos dizer, a terminar com Bin Laden. Vai mudar absolutamente nada na trama do jogo. Se Matheus e Deniziane também terminaram, não mudaram, não mudou muita coisa no jogo, imagina Bin Laden e Giovanna. Não vai dar absolutamente nada, gente. Misericórdia.